Bola com o Brasil, começa de novo, aí Nelito, era o Catarino pra fazer o gol do Brasil! Tá na frente o Brasil, Catarino enquadra número 4 pra deixar o Brasil na frente! O objetivo, hein? Bruno Xavier recuperou a bola, rolou pra ele, não dominou nem nada. Já olhou pro gol, bateu bem, espada não chegou nela, Brasil na frente, Paulo Sérgio! Essa vantagem daria a ser mais batida, né? A bola foi rolando pra ele, ele pegou muito bem. Também sabe fazer aquela graça ali, matando a bola na caixa. Aí Datinha, pra cima da marcação, Datinha ficou na canhota, ele chutou, é gol do Mauricinho, é gol do Brasil! Brasil! Gol do Brasil, Mauricinho! É, Mauricinho! Na boa jogada do Datinha, trouxe pra perna esquerda, ninguém esperava e o toque na bola cruzada, passou pelo espada, mas pelo Mauricinho não. Segundo gol do Brasil, Brasil abre 2 a 0, Paulo Sérgio. Como você falou, grande jogada do Datinha, não foi fominha, tocou, viu que o Mauricinho, presença na área, presença do centroavante, tava lá pra fazer o gol. Jogador que marca bem, sai bem pro jogo, e saiu bem da marcação, tocou no meio, dá pra bater, daí, Boquinha, que golaço do Brasil! Que golaço do Boquinha! Bota essa Boquinha pra sorrir, porque realmente, pegou bem demais na bola, o número 7 do Brasil, olha a viagem da bola, saindo do espada na gaveta, essa nem Paulo Sérgio pegaria, hein Paulo Sérgio? Conjunto da obra, né, e a execução muito bem feita do chute do Boquinha. Se tem aquele detalhe de você ensinar alguém como bater na bola, um chute, tá aí, esse lance impressionante. Aí o Palmate, é o melhor jogador da Itália, ele é que vai bater a falta pra fazer, ele é danado. É bom jogador, o Palmate é gol da Itália, no cantinho, ó, colocado, ajeitou, bateu legal lá no cantinho, mão ainda toca nela, mas não consegue pegar não, então 3 Brasil, 1 Itália, Paulo Sérgio. Tava muito perto, aí o Mão não teve a velocidade necessária pra tocar na bola, agora foi muito bem batida, a bola no chão, a rasteira, sempre mais complicada. O Palmate a gente tem que respeitar, é um bom jogador, vem. Ele contra a Zurlo, partiu, o italiano bateu e fez. No cantinho, forte, o Mão até se ajoelhou, ficou na indefinição pra que canto ia, não foi pra nenhum, Zurlo bateu colocado, e a Itália diminuiu. Bem batido, com força, sem chance, o Mão, acho que tinha tendência pra ir pro lado esquerdo, por isso que o Zoom foi lá e jogou do lado direito. Olha do Brasil, Fernando Dedei caprichando, que golaço, Nelito! Nós também te amamos, Nelito! Chegou voando como uma flecha, olha o movimento, no ar, Nelito decolou. E bateu com categoria na bola pra estufar a rede do Carpita, essa ele não pegou. E o Brasil abriu 4x2, Paulo Sérgio. Jogo difícil, sempre vale, jogada ensaiada, essa de bola parada. Nelito entrou como surpresa, muito bem. Aí vem a Itália. Ramacchotti, que bote legal do Boquinha. Como tá esperto o Boquinha, pra fazer mais um, Boquinha! Mais um pro Brasil! Estava difícil o jogo. O Brasil vai resolvendo a parada nesse último tempo. Primeiro, o bote. O jogador ligado. Olha o bote. Ramacchotti não esperava por essa. Aí já tá de frente pro gol, já ajeita, já bate no canto. E abre 5x2 pro Brasil. E a galera vem junto. Já diz que é campeão, já faz a festa, Paulo Sérgio. O bote foi muito bom do Boquinha, mas o chute foi de jogador de futebol de areia. Chute de bico. Na areia vale também. Vamos pra bola, Lucão. Pra aumentar mais ainda essa vantagem pro Brasil! Que sapato do Lucão! Pra comemorar com a galera, pro Brasil ficar ainda mais à frente no marcador! Seis! É o número do Lucão! Seis gols tem o Brasil! Dois apenas a Itália fizeram uma graça. Acordaram o Brasil, mexeram com os caras. E o Brasil deslanchou, Paulo Sérgio. O Brasil veio pro jogo, saiu pro jogo. E aí dominando amplamente o terceiro período. E o Lucão bateu o pênalti, como se deve. Forte, sem chance aí pro goleiro. Bateu mal pra caramba, hein? Não arrisca de novo, não. Aí o Nelito se livrou da marcação pra fazer, mas não tá fácil demais! O Brasil não quer só ganhar! O Brasil quer baixão em Santos! Nelito pro Brasil! Ele ia batendo ali, mas aí falou, não, vou dar uma dribladinha ainda aqui pra direita. E aí manda pro gol, Carpita não pega mais nenhuma, tá passando tudo. 7 a 2 Brasil, Paulo Sérgio. Acabou o gás da Itália também, né? A Itália viu que não dava mais e o Brasil forçou bem o ritmo nesse terceiro período, apostando na condição física. Então o Brasil ganhando também, não só na bola, mas na condição física aí do time italiano. Isso é um gol fantástico! Sabe quando a gente fazia aquelas brincadeiras na praia? De jogadas aéreas, jogadas no alto? É isso aí, o futebol de areia. É o futebol de praia, moleque, né, Paulo Sérgio? Exatamente. É isso aí. Aí, Mauricinho, a galera se amarra. Vai junto, faz a festa. Bruno Xavier, controle de bola, datinha. Olha que isso, é do alto, que golaço! Que isso para tudo, que golaço do Brasil! O futebol arte brasileiro na areia! Um show de bola pra você no seu domingo! Mais um gol do Brasil, vamos ver de novo, vamos lá. Passo a passo, Mauricinho, pelo alto, datinha, se livra da pauta, não deixa cair. O datinha entende a brincadeira, volta pro Mauricinho, que faz embaixadinha na coxa, que volta pro Bruno Xavier, que mata na caixa, que ajeita com o ombro, que toca lindo. É no alto direto, ela não toca na areia, que gol lindo, maravilhoso, espetacular, Paulo Sérgio. Aula de futebol de areia, bola sem tocar na areia, jogando com rapidez e efetivo. Lindo gol pra seleção brasileira, pra quem gosta de futebol, de futebol arte, tá aí um grande exemplo.